Olá, visitantes do canal Eletro, um bom dia, boa tarde ou boa noite pra você que nos acompanha. Meu nome é Isaac, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje aqui, nós estamos com esse computador, né, que eu peguei no ferro velho e a gente vai fazer uma análise dele aqui, né, o que tá funcionando, o que não tá funcionando pra ver se realmente a gente lucrou ou se a gente teve prejuízo. Bom, vamos lá. Esse computador aqui, eu paguei R$20,00 nele, né, no ferro velho e agora a gente vai fazer o teste pra ver se ele tá funcionando. Então eu conectei aqui já os cabos no monitor, né, vou conectar aqui na placa do loteiro, tirei o cooler aqui pra poder ver o processador, ver a memória, quanto tinha de memória, qual era o processador que tá aqui nele e a gente vai fazer um teste. Então, qual é a configuração desse computador aqui? Ele veio com um HD da Samsung de 80 GB, ele tem um processador Pentium 4 e dois pentes de memória de 512 MB a cada um, totalizando 1 GB de memória, né. Então é um computador com 1 GB de memória, fonte da HP, Pentium 4 com um HD de 180, não, de 80 GB. Então eu fiz uma pequena cotação aqui no Mercado Livre, ó. A fonte, essa fonte aqui da HP, de 250 watts, ela custa R$74,00. O HD, R$50,00 usado, né. Aí a placa-mãe, ela custa R$167,00, essa placa-mãe aqui, o modelo dela. O processador custa R$10,00, é um Pentium 4, então o Pentium 4 ali é bem barato. E a memória, os dois pentes, sai por R$40,00, totalizando aqui um total de R$341,00. E eu gastei R$20,00, né, então vamos ver. Se ele não ligar, se tiver tudo queimado, todas as peças HD queimado, placa-mãe queimada, se nada funcionar aqui eu tive um prejuízo de R$20,00. Mas geralmente sempre tem coisas funcionando aqui dentro. Nunca você pega um computador no ferro velho ou em alguma sucata que não esteja nada funcionando. Mas agora é a hora da verdade, é quando você chega aqui na oficina, na bancada, é que você vai ver se realmente tem alguma coisa funcionando ou não. Eu fiz um pequeno teste antes de fazer o vídeo. Eu liguei a minha fonte ali na minha lâmpada em série, porque pode estar em curto, né. Então você nunca vai ligando direto aí na rede elétrica da sua casa que pode dar um curto. Então eu liguei na minha lâmpada em série a fonte, vi que não, não está em curto. Então a gente pode prosseguir com os testes. Então eu vou conectar aqui o cabo de força. Ó, conectei aqui. Opa, esqueci de ligar aqui o... Temos que ligar aqui o conector da fonte, né, que eu vou colocar no índice. Está desligado. E o conector de 12 volts aqui que alimenta o processador. Vamos conectar aqui, agora sim, vamos ligar. Bom, a princípio nada. Vamos tentar apertar o botão aqui de power, para ver se dá início. Ó, pessoal, a princípio não ligou não. Deixa eu ver aqui, vamos desligar novamente, né. E vou ligar de novo. Acende uma luz aqui, está acendendo uma luz aqui na fonte, aqui atrás. Mas, ó, não está dando sinal de vida, não liga. Deixa eu ver se está faltando algum cabo aqui de ligar. Mas está tudo ligado. O painel frontal, as memórias estão no lugar, processador, não esquentou. Conector do 12 volts do processador. E o cabo da fonte também está ligado. Aparentemente está tudo normal, galera. Não tem nada de errado aqui. Ah, tem sim. Está faltando ligar, está faltando cabo aqui, ó. No conector frontal da placa-mãe. Deixa eu desligar aqui. Deve ser algum cabinho que eu esqueci de ligar. Porque esse conector aqui é 20 pinos, ó. E a placa-mãe ali é 24 pinos. Então deve ter aqui na fonte mais um cabo aqui auxiliar para transformar 20 em 24 pinos. Que geralmente as fontes têm. Mas estranho. Essa fonte aqui está sem, ó. É estranho. Deve ser algum tipo de gambiarra que fizeram. Porque a placa é 24 pinos, né. Mas aqui a fonte só tem uma saída de 20 pinos. Está faltando o pino aqui. A placa-mãe não funciona. E não tem nenhum cabo auxiliar. Provavelmente devia ter algum adaptador aqui, né. E alguém retirou esse adaptador. Ou tentaram colocar essa fonte aqui. E daí viram que não era compatível. Mas eu vou pegar uma fonte aqui da oficina, então, para a gente testar. Vou tirar essa fonte aqui. Vou pegar uma fonte aqui da oficina para a gente testar. Eu tenho uma fonte de bancada aqui do lado. Eu sempre testo. Até deixo anotado aqui, ó. Bancada elétron. Vamos tentar, né. Para ver com essa fonte aqui. Mas é estranho. Ó. Essa fonte aqui, ó. Para vocês verem. Ela tem um conector de 20 pinos, né. Também. Só que ela tem um conectorzinho auxiliar aqui. Que transforma ela em 24 pinos, ó. Você só encaixa aqui. E as fontes 9, é claro. Ela já vem com 24 pinos. Só encaixar aqui que ela vira 24 pinos. Deixa eu só encaixar aqui. Vai desse lado aqui, pera aí. Ó, encaixinha aqui. Virou 24 pinos, tá vendo? Agora eu vou conectar aqui. Porque faltando esses 4 pinos, não tem nem como testar. Realmente não liga. Agora eu vou conectar aqui os 12 volts do processador. Deixa eu ver se a minha fonte eu consigo deixar a minha de lado aqui. E agora eu vou ligar ela na força. Agora sim, a gente vai poder fazer o teste. Ó, liguei aqui. Ó, acendeu um botão aqui em cima que não estava aceso, pessoal. Isso já é um bom sinal. Tá dando pra vocês verem aqui o monitor. Eu vou ligar. Ó, a princípio ele ligou. Virou a ventoinha, mas não bipou. Ó, deu imagem, tá vendo? Mas tá estranha a imagem. Tá toda reticulada. Deixa eu tirar aqui. Pressionar pra desligar, né? Porque tá sem o cooler, então o processador esquenta. É, vou tirar aqui o cabo VGA. Pode ser algum acontato aqui, né? E vou colocar de novo. Famosa sofradinha aqui. Vamos ver se vai funcionar. Liguei. Esse barulho é porque o cooler tá sujo, tá, pessoal? É, ó. Realmente ele tá funcionando. Mas pra gente prosseguir com os testes, tem que ver qual é esse problema que tá dando pro VGA logo de cara. Mas assim, vamos testar a fonte, né? Vamos testar a fonte. Eu tenho um testador de fontes aqui, ó. Vamos ver se pelo menos as tensões da fonte estão ok. Dessa fonte que veio. E se já estiver ok, a gente já... Já sabe que tá funcionando aqui a memória, né? Que se não tivesse funcionando a memória, ele ia ligar. Então, só de memória aqui, a gente já tem 40 reais, né? E se a fonte estiver funcionando, temos mais aí 74 reais. Então, vou ligar aqui a fonte, ó. E vamos conectar aqui o cabo de força pra ver. Ó, ligou aqui, até o HD, ligou aqui que o HD tá ligado nessa pontinha tiga aqui, ó. Então, nós temos aqui na saída de 12 volts, 11.8, 11.9. Na saída de 5 volts, stand-by, 5.1. Power Gude tá 350, tá ótimo. 5 volts mais aqui, na onde é 5 volts, tá 5.1. 12 volts aqui embaixo tá 12 também. E o 3.3 ali de 3.3 volts também tá. Então, mais 12 tá ok, menos 12 tá ok. Power Gude, stand-by, ok. E é isso daí. A nossa fonte, ela tá funcionando normalmente. Aí eu tinha testado ela lembrando antes ali no nosso... A nossa nota ali em série, beleza? Então, nós já sabemos aqui de cara que tá funcionando memória e fonte, né? E processador, que se o processador também não tivesse funcionando, não ligaria a máquina. Então, nós temos aqui, ó. 10 reais no processador, mais memória, 50 reais. Mais a fonte 74, dá 124 reais, né? Agora, ó, 124 reais. Então, de cara aqui eu já lucrei 100 reais. Temos que ver aqui se o HD tá funcionando, né? Que depois a gente vai ter que testar. E a placa-mãe. Esse problema aqui dentro da placa-mãe também dá pra resolver, né? Ele é reversível. Por quê? Porque eu creio que seja um problema na solda do conector VGA. Na solda do conector VGA. Então, se a gente fizer a solda, refizer a solda do conector VGA, a gente consegue fazer a nossa placa-mãe ela pegar a imagem limpinha. Eu acho que eu até tenho aqui uma placa pra teste. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó, eu tenho uma plaquinha aqui. Pensei express. E essa fonte, ela tem uma entrada aqui. Deixa eu só dar uma limpadinha nela. Com álcool isopropílico. Vou pegar o meu álcool aqui e vou dar uma limpada nela. Os conectores aqui pra gente poder testar. Deixa eu pegar aqui uma espadinha. Pra gente poder fazer um teste. Vamos ver se ela pega o vídeo, né? Às vezes não é um problema só no conector. Às vezes é um problema no chip de vídeo. Algum problema mais grave na placa-mãe ainda não sabe, né? Vamos conectar isso daqui pra ver. Deixa eu ver se eu consigo conectar aqui. Pra ver se tá funcionando essa... Ela tem uma entrada em APC Express. Bom, o certo aqui é eu deitar a CPU. Porque desse jeito aqui eu não consegui. Vamos deitar aqui a CPU pra gente poder... Conectar essa placa. Agora sim, fazer um serviço decente aqui pra... Não se arrepender. Agora eu vou conectar o nosso cabo do monitor aqui nessa plaquinha Freebird. Vamos ver se ela dá vídeo, né? Porque a placa on board tá dando vídeo tremido. Vamos ver se essa daqui vai dar vídeo. Bom, ligamos aqui. Ó, pessoal. Deu vídeo. Essa daqui deu vídeo sem dar vídeo tremido, ó. Olha aqui pra vocês verem, ó. Certinho, ó. Então é isso daí. A nossa placa-mãe também tá funcionando. Então é mais R$174,00. R$167,00. A gente só precisa ver... Vou desligar aqui por causa do processador. A gente só precisa ver essa questão agora... Do... Deixa eu ver aqui, ó. É a testa que não tem o ver no processador. Não vou ligar ele sem o cooler. O cooler tá aqui, tá? Eu tirei ele pra gente poder ver o processador. Então agora a gente vai depois remover essa placa-mãe aqui, né? E tentar refazer a solta do conector VGA pra ver se o conector VGA também volta a funcionar 100%. Mas aí, ó, pessoal, ó. Já sabemos aqui que tá funcionando a placa-mãe, né? Fonte, HD, não sei. O único que a gente não pode ver aqui é o HD. Mas assim, por baixo aqui, nessa configuração, eu tive um lucro aí de R$200,00, R$250,00 por baixo. Então vale muito a pena você garimpar no ferro velho, né? Pegar aí as relíquias do ferro velho. E no próximo vídeo, então, eu vou mostrar. Desmontando esse computador, né? A gente vai desmontar, vai limpar essa placa-mãe. Vamos higienizar ela pra ver se ela volta ao vídeo normal. Se ela não voltar ao vídeo normal, a gente vai refazer a solda do conector VGA. Se for preciso, a gente vai remover esse conector VGA, utilizando o soprador térmico. E vamos colocar um conector VGA novo. E daí, talvez, volte a funcionar. Se voltar a funcionar, daí o PC tá 100% funcionando, beleza? Eu não sei que gambiarra que foi essa que fizeram aqui. Colocaram uma fonte que não tem nenhum conector extensor aqui, de 20 pinos, né? Até tem esse conector do lado aqui, mas eu não posso usar ele porque ele alimenta o processador. O que dá pra fazer, eu acho? Dá pra gente usar ele pra ligar a placa-mãe, né? Criou eu, não sei se dá. E daí, utilizar um adaptador pro processador. Mas eu vou ver ainda o que a gente faz, beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações pra você sempre receber as novidades. Então tá aí, ó. Mais uma caçada no ferro velho, computador HP pra vocês, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.